ACHEI! ACHEI! Você está esfriado, meu amor! Eu tenho um chá para te dar que ele vai te curar! Ai, ai, eu estava precisando de um chá mesmo, Julia! Eu estou bem aqui! Eu estou... É porque aqui no Rio de Janeiro, onde eu estava viajando, está todo mundo resfriado mesmo e em breve você também vai ficar... É, Hélio! Sim? Não vou ficar nada! Porque olha o meu nariz! Meu nariz suga as coisas e nada entope ele! Ah, tá! Entendi! Sabe o que eu vi? Eu estava vendo aquele cara, aquele bonito, o Breyer! Ele falou que quem tem nariz grande é bonito! Ah, sério? Aham! Então o Pinóquio é o homem mais lindo do mundo, né? Isso! O homem é uma boa título de vídeo! O homem mais lindo do mundo versus o homem mais feio! Mas tá bom! Agora eu vou embora! Tchau! Você vai me trair? Fica comigo, Julia! Mas espera aí! Eu não vou te trair! Eu... Ai, ai, tudo bem! Eu vou embora! Ai, Julia! Mataram o cara! Você viu? Eu não sei se no mar pode fazer isso! Mas aqui na terra você não pode sair atirando com essa pistola de água nas pessoas! Ai! O cara se molhou todo! Tá molhado! Eita, coitada! Deixa eu pegar um carro de salva-vidas aqui! Opa! Adoro jet ski! Não é jet ski! É um pedriciclo, amor! Ai! É o que eu quero que seja! Não diz isso não! Você é mulher! Dá licença! Uhul! Eba! Machista opressor! Luca! Machista opressor! Tô brincando! Tô brincando! Tô brincando! Eu não sei do que regra do mar, mas tá bem diferenciada! Você não sabe como tratar uma sereia! Ah! Felipe! Agora... Cuspiu na minha cara! Falta de respeito! Galera! Parece que o Luca tá completamente maluco da cabeça junto com a sua namoradinha Julia aqui no GTA 5! E eu fiquei sabendo que ela vai se irritar tanto com ele que vai acabar matando ele com tiros de escopeta! Vamos assistir esse vídeo até o final pra conferir essa jornada super maluca! Eu não sei quem tirou essa ideia da cabeça, mas eu acho que vai ser muito engraçado! Fica tranquilo que é só uma brincadeira no jogo e é só de leve, tá? Então, deixe seu joinha, se inscreve e agora bora pro vídeo! Ah! Sofreu um acidente! Me ajuda! Me dei! Me dei! Me dei! Código do mar! Código do mar! Eu vou te ajudar! Vou te ajudar com uma respiração boca a boca! Ih! Já mudou a voz, é? Pronto! Ah! Que nojo! Que gosto de salgado! Você tava com quem na boca? Arbo do mar? Não! Eu estava comendo enroladinho de salsicha! Ah! Não! Não é enroladinho de salsicha não, hein? Enroladinho de siri! Ah! Isso! De siri! Porque você come do mar! Você não pode comer nada que seja da terra! Ah! É verdade! Caramba! Mas aonde que enroladinho de siri sai da terra? Siri é um bicho aquático? Então! Você come do mar! Ah! Buguei! Você aqui! É que lá no mar vocês comem as coisas empanadas! A gente come empanada na farinha! Vocês na areia! Tá certa! Tá, Julia! Olha! Eu tenho que me declarar pra você porque eu sou super apaixonado por você! Eu sou o Luca! Eu não sou contador não! Vou ficar declarando imposto de renda! Não sou receita federal! Falando nisso eu odeio eles, hein? A minha vontade era de sair desse país só por causa desse órgão de merda! Mas tem muitos lugares de imposto de renda, filha! Até na África! Mas aqui é o mais ladrão que tem! Ai, ai! Tudo bem, Julia! Vamos fazer o seguinte! É... Eu quero me declarar! Bolsonaro! É que declaro! Eu sou... Nome do meu patrimônio! Patriarcado matrimônio! Eu te amo e me declaro marido e mulher! Ah! Estou toda senhora! Muito obrigada! Gostei dessa declaração! Podemos fazer um jantar romântico! Sim! Vamos fazer um jantar romântico! Pega o meu camarão aqui! Só que eu esqueci a chave! Isso! Pode acabar! Deixa eu roubar esse camarão de algum otário que é o dono dele! É meu! É meu rapaz! Eu esqueci a chave! Tem que quebrar! Liga com o dedo! Tá! Tô ligando aqui! É... Ele liga com aquela chavinha de... De fenda! Isso! Chave de fenda! Toma, mulher! Ai! Atrapalhou minha bola! Tchau, tia! Desculpa, sogrinha! Ei! Não, mas... Não, mas... Não, mas... Dá licença, galerinha! Uou! Dá licença, pessoal! Lá no mar, essas pessoas são... Ah! Chirino! Sim! Eu fiquei desacusei porque a minha vida inteira eles ficaram me pescando e pescando a minha família! E agora eu quero me vingar! Nossa, Luca! Que revolta! Toma! Melde! Sim! Eu tô assistindo o clã dos pandas e eu estou amando! Ai, ai! Vamos lá, Julia! Uou! Você é doido, doido, galera! Eu assisto o Maurício Mora! Sério? Eu gosto muito da Papine! Ai! Vambora! Ah, tudo! Aqui! Pode falar, amigo! Amiga! Não, não, não! Pode deixar, meu amor! Eu não vou falar, não! Aqui! Jantar Romântico que é aqui o restaurante! Ah! Não! O quê? Ai, você não é nada, nada, nada romântico! Aqui! Jantar Romântico vai ser aqui, ó! Na casa do Maurício Moura! Ah! E a casa do Maurício é essa? Sim! Ele mora por aqui! Que legal! Deve ser nesse portãozão de rico aqui, ó! Será? Estou fechado! Ele fechou! Espera aí! Eu sempre vou lá! Caramba! Ele também invadiu a casa dele! Tem câmera, Jantar Julia! Não faz mal! Nós hackeamos! As câmeras foram modeladas pelo Breno! Ah, tá! Breno Henrique! É melhor! Olha que romântico esse pia! Parece até o que vai ter na barra lá no hotel! Chega aqui! Está parecendo Veneza! Sim! Venezuela! Vem cá! Vem cá! Vem cá, gente! Vem cá, gente! Vem cá, gente! Vem cá, gente! Certo! Que beijo com gosto de areia! Eu dei um beijo de areia! Aqui é o escopetão! Toma, eu dei um beijo de areia! Ah! 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 Oh, Lamar! Nunca mais me dê um beijo desse, otário! Vou pular pro outro lado! Vem cá, negão! Vem me dar um beijo! Ai! Ela me matou só por causa de uma... Ah! Ah! Um beijo ruim! Galera! Olha só que vai! Esse vídeo é um dos vídeos mais loucos A gente tá botando pra quebrar aqui no mundo do GTA V Vai deixando seu joinha Se você já deu muita risada com várias palhaçadas Que a gente anda falando aqui Tamo junto E agora bora continuar esse vídeo Será que o Lucas já morreu? Será que a Julia já matou ele? Nossa senhora, tadinho Só porque o beijo dele tem gosto de siri, velho Ele tava comendo siri, Julia